Você tem amigos? Eu quero aqui, primeiramente, trazer aqui algo assim diferente no meu canal. Vamos pegar como exemplo aí, Sérgio Moro, Mandetta. Vocês acham que ele era realmente fiel ao Bolsonaro? Eles foram um Judas. E eu quero... Por que você está falando disso, galera? Por que eu quero trazer hoje o que está bombando na internet? O MC Negão da BL. Ele que ficou muito famoso hoje, seu canal aí. Na verdade, ele nem sabe se o canal é dele mais, né? Porque um Judas que dizia amigo dele, pegou, criou o canal porque o Negão da BL é uma pessoa que veio aí, né? De uma família simples, humilde, e ele não tinha condição de ter nenhum celular para gravar vídeo. Para você ter ideia da memória do celular dele, tanto que ele falou isso. Aí o cara criou um canal para ele ter acesso à senha, tudo. O canal dele rapidamente chegou a 800 mil inscritos. Hoje está aí com 2 milhões e meio de inscritos e 165 milhões de visualizações em apenas... Eu acho que deve ter aí, foi criado em 2019. Vai fazer um ano de canal para você ver o quanto, né? Ele ficou conhecido, né? Um canal com 2 milhões e meio de inscritos. Fala! Fã em Deus, fã em Deus, meu rapaziada. É o Negão da BL e a Dona Gisele, nossa faca de 100 mil inscritos e nossa faca de 1 milhão, né, mano? Aí, trabalho lindo. Graças a Deus. Graças a Deus, mano. Tipo assim, papai, você abençou de uma forma que o bagulho tá com um monstro. Mas já bateu 2 milhões lá, você vê que é de 1 milhão e daqui a pouco nós vai chegar com 10 milhão. É, eu, hein? Graças a Deus, todo. Que isso, mano. Quanto mais bença, graças a Deus. Né? E assim, ele fez um vídeo chorando juntamente com sua mãe porque nitidamente ele está sendo aí roubado por esse cara que se dizia amigo dele. Aí, eu te faço uma pergunta. Você tem amigos? Você tem pessoas que você, assim, fala? Não, essa pessoa eu confio. Essa pessoa eu tenho confiança nela, eu posso emprestar dinheiro pra ela. Porque amizade é isso. É a gente depositar confianças nas pessoas, né? A gente fala, não, eu vou te emprestar 200 reais aqui, semana que vem você me paga ou... Isso é companheirismo, é a gente ter amizade mesmo, né? A gente confiar nas pessoas. E na Bíblia fala, maldito homem que confia no homem. E eu gostaria aqui de mostrar pra vocês aqui um pouquinho do negão da BL, né? O vídeo dele juntamente com a mãe dele chorando. Eu acho que isso é um aprendizado pra todos nós. O cara mudou a senha do YouTube. O cara tem acesso a todas, assim, todas as funções do canal. Que é a questão de pagamentos, que é o Google AdSense, o Analyst. Ele tem a senha. Ele mudou a senha. Faz uma semana que o MC Negão do BL não posta vídeos lá no canal. E ele, com certeza, está sendo roubado. E se eu fosse ele, eu entrava com o processo. Porque, assim, o cara, ele só criou o canal. Se ele fosse, por exemplo, um roteirista. Se ele fosse um roteirista, tivesse um contrato com ele. Se ele fosse um editor, né? De vídeos. Ele teria uma porcentagem. Mas 50%. O Negão da BL que cria todo o conteúdo. O canal é do Negão da BL. O nome dele. Sempre foi, assim, um canal que a gente vê, né? Pelas edições, por tudo. Não é um canal que tem aquelas megas edições. Então, o canal, assim, do Negão da BL mesmo. Uma pessoa simples, mostrando sua rotina. E, assim, esse cara é um bandido que está aí roubando o Negão da BL. É um Judas. Então, Negão da BL, processe esse cara. E faça outro canal. Você que tem muitos seguidores aí no Instagram também. Faça outro canal. E desvincule o mais rápido possível dessas pessoas. Porque tem muitas pessoas que aproximam da gente. Mas elas não querem nosso bem, não. Elas querem sugar. Elas são famosas sanguessugas. Existem milhares de... Hoje em dia, galera, é difícil da gente olhar no olho das pessoas e apertar a mão e falar Essa pessoa, eu confio nela 100%. Né? Tá difícil nos dias de hoje a gente acreditar. Até pra você fazer uma venda de um telefone celular, eu tô mecano. Entendeu? Acreditei. O que tá solto de estelionatário aí também não é brincadeira. Então, eu gostaria de mostrar um pouquinho do Negão da BL pra vocês aí. E isso serve de aprendizado pra vocês. Meia. Meu pai sempre me falou. O negócio de meia é só no pé, galera. Tamo junto. Deixa muito like e veja o vídeo agora. No Twitter. Tudo começou no Twitter. Eu falei, qual é, Negão? Tá perdendo muito dinheiro. Faz um canal, faz um canal. Mas eu não tinha um telefone, mano. Não tinha espaço no meu telefone. Eu, qual é, monstro? É, geral falando pra fazer um bagulho no YouTube, mano. Geral falando pra fazer no... Tu quer? Falei, quero. Fiz um canal no YouTube. Ele fez pra mim. Chegou a 800 mil inscritos. Aí chegou a placa de 100 mil. Eu ainda não recebia. Falou que ainda não pagava. Pá. Falei, trocou. Chegou a 800 mil inscritos. Frente de minha casa. Aí o Lão falou, pô, Negão, caiu o dinheiro. Aí eu falei, show de bola, mano. Pá, isso, aquilo. Aí ele, pô, mano, é 50% do meu, 50% do teu. Falei, pô, monstro, qual foi? Aí ele, pô, mas... Aí eu fiquei bolado, mano. Falei, suave, mano. Aí ele me deu 6 mil. Tipo, pra mim. E mil ficou pra ele. Ele me deu 7 mil na minha mão. Mil ficou pra ele. Aí eu peguei 6. Dei 3 pra mim. E dei 3 pra minha mãe. E dei mais uma moral pro Luan. Aí veio o terceiro pagamento. Terceiro pagamento. Foi 50... 56 mil reais. Pelo que ele disse. Eu fiquei com 13 mil. Minha mãe ficou com 13 mil. Ele ficou com 26 mil reais. Fiquei puto. Falei, pô, monstro, com todo respeito. Pô, mano, tem algum bagulho errado aí, mano. Pô, você... Não me dá nada, mano. Me ajudou. Me ajudou. Mas não me ajudou financeiramente. Porque da mesma forma que tu me ajudou hoje, eu tô te ajudando, tá ligado? Com essas palavras. Falei, pô, mas aí, negão. Pô, eu que criei. Mano, é assim. Falei, pô, não é assim, mano. Aí ficou uma briga. Porque se o meu filho... Se o meu filho... Estivesse errado... E se lhe é provar... Que ele tá errado... Eu sou a primeira... A corrigir. Eu sou a primeira... É uma covardia... Mateus, eu tô com a mão. O que tá falando de mim aí? Só pular no miolo, mano. Mateus, eu tô com a mão. Mateus, eu tô com a mão. A verdade é que o bagulho não tá certo. Controla, controla. Controla, controla. Controla. Dá licença. Dá licença. Gente, pelo amor de Deus. Dá licença. O Mateus, ele só... Ele só pensou... Ele só pensou a vida toda. Em ter o canto dele. Em ajudar a mãe. Em ajudar as irmãs. Ele nunca pensou em tirar um centavo de ninguém.